Bom dia pessoal que está nos acompanhando no canal apaixonado por máquinas agrícolas pessoal, aqui é o Lucas Eduardo, estou aqui trazendo mais um vídeo para a galera estou trabalhando aqui com o BT-210, aquele mesmo que eu lavei o radiador vou estar mostrando aí, vou estar deixando um clique para vocês clicar para assistir o vídeo anterior tirei o radiador dele, lavei e agora estou trabalhando com ele aqui pessoal segunda de 6 por hora, 5.9, é uma marcha né, e não está esquentando subiu um pouquinho a coisa, a manutenção que eu dei neles, eu e a equipe aqui nossa, temos o trator, foi muito boa, tiramos o radiador, lavou, passou o produto lavamos por dentro, passamos o intercabo por dentro do radiador, ficou show de bola aí agora estou trabalhando com ele aqui, nem sequer subiu pouca coisa, só um piquezinho do azul aí tá, vocês podem ver, já quero pedir a vocês que vocês é inscrito, se não é inscrito se inscreva, deixa aquele like que vai ajudar muito esse canal a crescer, beleza galera esse BTzão aqui é um BTzão, acho que é um dos primeiros que saiu piquei o balão na frente, tá, é, atrás não é flipado, é normal, eu estou no módulo, no módulo, de, 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 de CGS, pra mim é o mesmo que está trabalhando com as marchas, desligado, não estou com ele automático, tá e estamos aqui, é um gradão, trinta e duas, trinta e duas polegadas por dezesseis discos é a grade aí que o PH puxa, o trator ele é meio mandado, porque ele chega nesse cascalho aqui aqui é um cascalinho na subida nos borros, ele fica pulando, fica tipo falta de lastra, só que aí eu na área da subida eu já bloqueio ele aqui, e no bloqueio ele vai, não, não pulo muito e quando começa a pular a gente tem que diminuir e baixar também, estamos aqui na baixada galera o outro BH, é, se vocês podem ver aqui é uma área de ruque, onde eu passei o correntão e não foi ilerado nem nada, e o outro BH ele furou o tante, ele estava logo ali parado também mas hoje ele já bota ele pra rodar, são boas galera, olha, a rotação dele aqui está na mão aqui não estou no pé, com o BH aqui, o N2D, dá pra ter aí mais, aí está 1.700, 1.800, aqui estou sem bloqueio não liguei o bloqueio dele, ó, ficou ali, e foi embora, até que ele puxou o cascai está meio duro ainda aqui, mas ali na frente, olha onde eu passei ali, ó, ele estava patinando o carro pulando, na subida do morro, o cascai é frouxo demais, dá aquela, sentiu o trator daquela pulada e não é bom deixar o trator fazer isso, porque pode quebrar, né, quebra a planetária das rodas do cubo daquele soco, quebra o parafuso no meio dele aí, isso vai estragando, então não é bom deixar acontecer isso não beleza galera, vou botar mais uma máquina aqui, e vai embora, 6.9 por hora aí, ó, segunda E PT tem pressão, só que tem que ter cuidado com essas máquinas, que são muito esquentador na hora que ele esquentar, você tem que parar, porque o motor desse aqui vai fazer, ele é muito caro ó, o outro VH diminuído, daqui a pouco chega por aí, para dar um grau nele tá com o tanque lá de lá furado, que é o VH que eu trabalhava antes trabalhei nesse daí, trabalhei no outro, agora estou trabalhando no PT o PT eu acho bom, por causa de que ele não faz muito barulho dentro da cabina o BH já é muito barulhento, aquela zoada de diferencial isso pode prejudicar a audição, mas eu tenho um protetor de ouvido, né, agora eu tenho um moito aqui, ó, o balão quinto, que a moito ainda tá pequena você viu isso? ó, voa era um, você viu isso? Manda um abraço aí a toda a galera que tá acompanhando nós aí, tá deixando like, se inscrevendo, seja tudo bem-vindo aí galera Tá assistindo até agora, já se inscreva, deixa aqui no like Eu vou parar agora por aqui galera, subir esse bolo aqui ó, subir esse bolo aqui ó Sobe embora e não deu muita patinação Depois eu vou tá trazendo mais vídeo dele aí, mesmo se ele esquentar, tarde, tranquilo